Mas eu estou vindo aqui especialmente pela TV, gente. E mais achadinhos, gente. Olha isso, que legal! E olha aí, gente, mais um carrinho de bebê, de criança. Olá, pessoal! Eu sou a Ceila da família Magoga USA. E hoje estamos em mais um dia, a caça dos nossos lixos na rua. É isso aí, pessoal. Nos acompanhem, porque nos últimos vídeos a gente deu bastante sorte. A gente está conseguindo achar bastante coisa. Então, não percam! Me acompanhem, tá bom? E já deixem seu like, se inscrevam no canal, ativam o sininho das notificações, comentam, compartilham e me sigam também lá no Instagram, arroba ceilamagoga. E vamos lá conferir! E olha aí, gente, recebi a localização dessa TV. Tem um colchão ali também, mas eu estou vindo aqui especialmente pela TV, gente. E olha isso! Mais um achado maravilhoso. A minha amiga estava caminhando aqui perto e ela passou aqui na frente e imediatamente ela me passou a localização dessa TV. E lógico, né? Eu vim aqui a mil para não perder, porque quando é TV, o pessoal já pega rápido. E olha, não sei como não pegaram, porque essa rua aqui, ó, é super movimentada. Então, dei sorte! Então, vou estar levando embora para a gente testar e ver se está funcionando. Aqui a gente tem também, gente, uma gradezinha. Ai, eu vou levar de pet, sabe? Eu estava precisando de uma gradezinha dessa mesmo. Que legal! Para quando a gente abre a porta do fundo, colocar para o Boris não sair correndo. O colchão, gente, ele está... Não está, assim, dos melhores. Vou dizer para vocês que a gente já pegou coisa muito melhor, né? Muitos outros colchões melhores. E esse aqui está um pouquinho danificado, está um pouquinho sujo. Então, o intuito aqui mesmo foi vir para pegar a TV. Então, vou levar para casa. E aí, no final do vídeo, a gente mostra, né? Então, se vai estar funcionando. Vou levar a gradezinha também. Bora lá! E mais achadinhos, gente. Olha isso aqui, que legal! Isso aqui, gente, é uma privadinha. Olha, de criança. Que legal! E uma banheira. Olha, banheira até com os brinquedinhos, né? Que vão em cima, ó, de menina. E o que nós vamos fazer? Vamos levar, né, gente? E vocês não acreditam. Eu acabei de passar de carro aqui. E eu vi isso. Só que eu estava com a localização da TV, né? Que a minha amiga passou. Para eu ir lá pegar a TV. Só que eu fui correndo pegar a TV antes que alguém levasse. Só que aqui tinha um segundo brinquedo aqui. Que eu vi de longe. E já levaram, gente. A sorte ainda que me deixaram a banheira e a privadinha, né? De menina. Então, nós vamos levar, né? Ainda restou alguma coisa aí para a gente. Bora levar! Ó, os olhos de ninja do Juliano avistaram essa maletinha, ó, gente. E eu acho que é para ser raquete. Exatamente! Olha aí, ó. Raquetezinha, ó. Olha! E tem outra capinha aqui. Tem duas repartições. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se são duas. Aham! Ó, e ainda a raquete ainda vem dentro de outra capinha. Olha! Que chicura! Duas raquetes. Feito! Bora levar embora, né, gente? Olha aí, ó. Agora é só jogar o tênizinho. Partiu! Vamos levar embora. E olha aí, gente. Mais duas cadeirinhas de criança. Aqui a gente tem um vaso sanitário. Que, inclusive, a gente deve estar inteirinho, olha. A pessoa até deixou com um saco de lixo amarrado em cima. Olha, tudo direitinho. Né? Então, também, né? Tem isso. E aqui, olha. Que bacana essas cadeirinhas. Olha, tá inteirinha, inteirinha, gente. Aquela ali tá melecada ali, ó. A criança fez a bagunça, né? Mas isso aí é só dar uma limpadinha e tá show, né, gente? Seguimos a nossa caçada. Os nossos lixos da rua. E eu adoro, né, gente? Quando tem essas sacolinhas. E aqui, o que que é isso? Tem um treco aqui. Vamos ver o que que é isso. Ai, parece um botijão, mas é leve. É um botijão? Ai, é um negócio de encher balão. Agora, tu coloca, tu coloca o balão ali. É... Não sei, gente. Não entendi aqui. Mas, bom, vou levar. Mas eu sei que aqui tu coloca o balão, né? A ponta do balão. E aí, tu aperta aqui essa válvula. E tu consegue encher o balão. Vou ver depois se ele é recarregável. E aqui, o que que a gente tem? O que que a gente tem? Gente, um ventilador. Olha, um ventilador. Bora levar pra casa. Vamos testar se tá funcionando. Olha aí, ó, gente. Já rendeu. Olha, aqui tem umas máquinas, negócio. Uma maletinha. Bom, gente. Vamos levar isso aqui. E depois, lá em casa, com calma, a gente olha tudo. E a gente já descobre se isso aqui é de recarregar. E vamos ver se aquele ali funciona. Partiu. Vambora. E olha aí, gente. Mais um carrinho de bebê. De criança. Não é de bebê, né? Essas aqui já são pros maiorzinhos, ó. E olha, gente. Tá inteirinho. Tá inteirinho. É de dois lugares, ó. Tá aqui sujinho porque tá pegando a sujeira, né? As folhas das árvores, ó. Mas olha que bacana. Tem até a cestinha aqui embaixo, ó. Pra carregar as coisas, ó. Não sei. Acho que essa parte aqui é pra pôr os pés, ó. Não sei como é que funciona. E olha, tá inteirinho, bonitinho. Nem tá desbotado, nem nada aí, ó. E pra doação, gente. Eu vou já fazer a fotinho e já vou tá passando a localização. Porque esse aqui realmente vale muito a pena o pessoal vir aqui buscar. Porque tá... Olha, tá inteirinho, gente. Muito bonitinho. Todo ele, olha. Caprichadinho, gente. Realmente vale a pena vir buscar. As outras cadeirinhas já tão lá no carro. Mas o carrinho aqui... Então vai fotinho. E olha isso, gente. Uma motinho de criança. Olha, e sabe? Essas motinhos aqui... Eu tô desconfiada de que ela é elétrica, gente. Tá vendo que ela tem um botão de ligar e desligar. E aqui embaixo, ó. Tem um pedalzinho. Eu não sei se ela tá funcionando ou não. Tá aqui, parece que por muito tempo faz que tá aqui. Não sei, mas... Não custa a gente levar e dar uma conferida, né? Tá quebradinha aqui, ó. Mas isso aí não dá nada. Se quiser dar até pra tirar aqui direitinho essa parte aqui pra deixar ela mais bonitinha, dá uma limpadinha e já era. A criançada fica louca. Vou levar, gente. Se alguém se interessar, tá aí a motinha. Bora? Então é isso, pessoal. Chegamos em casa. Estamos eu, Manuela, atrás da câmera. Oi! E o Fofoca no seu posto de fofocas, como sempre. Vamos lá, gente. Mais um dia de grandes achados. Começando aqui pela TV, né? Que a minha amiga passou localização. Fui correndo lá. Junto com a TV eu também peguei uma gradezinha que já vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui comigo. Bastante coisa boa. E vamos começar, né? Logicamente pela TV. Mostrar pra vocês se tá funcionando, se deu tudo certo, né? Mas antes de mostrar, eu queria falar pra vocês. Não sei se vocês repararam a minha blusa nova. Mas esta blusa veio direto do lixo, gente. No vídeo anterior, ou dois anteriores, vou deixar aqui no card. A gente encontrou uma caixa, uma caixa não. Uma sacola de roupas. E a gente ficou com várias delas. A Manuela tá atrás da câmera, tá com uma. E quem me acompanha lá no Instagram sabe que a gente mostra seguido lá nos stories do Instagram. A gente usando as coisas que a gente pega na rua. Então quem não me segue no Instagram, vai lá, gente. Arroba a Seila Magoga. E daí vocês podem acompanhar a nossa vida em tempo real, né? Porque esses vídeos a gente grava e normalmente eles saem em dois, três dias. Uma semana, dependendo, né? Então acompanha a gente também lá no Instagram. E vamos para os achados do dia. Fiquei bem feliz. Mais um dia de muita coisa boa. E aqui a TV, né, gente? Vamos ver se funcionou. E o fofoca latina de fundo. O nosso som de fundo, né? Vamos lá. Aí, ó. Olha aí. A gente conectou o Apple TV aqui para poder mostrar para vocês a imagem da TV, né? Para que vocês vejam então o que está funcionando. Assim fica melhor, né? A gente normalmente não conecta nada e acaba ficando naquele plano de fundo azul. E assim então fica melhor para vocês verem que a TV, mais uma TV que a gente está filmando. Essa é a nossa terceira TV, né, Manuela? Acho que é. Nossa terceira TV. Quem não acompanha, volta nos nossos vídeos anteriores e dá uma olhadinha. Que essa não é a nossa primeira TV. E nós estaremos repassando ela. Vamos doar essa aqui também para outra pessoa. Porque a gente já tem TV. Inclusive as nossas TVs também são do lixo, como vocês já sabem. Então vamos passar para outra pessoa ficar bem feliz. É isso aí. TV funcionando. Vamos para a segunda etapa então dos outros achados. E aqui então, gente, o ventiladorzinho que a gente encontrou junto com o botijãozinho aquele de gás hélio e uma sacolinha. Então vou mostrar primeiro para vocês o ventiladorzinho, né, funcionando. Vamos lá. Olha aí, gente. E faz um ventinho bem... É bem barulento, mas olha aqui, ó. Faz uma ventania das boas, ó. Botando papel aqui para vocês verem, ó. Ele tem duas velocidades. Ó, a menorzinha e a mais forte. Três velocidades. Mas olha aí, gente. Achadinho na rua. Funcionando bonitinho. Bem fresquinho o ventinho dele, gente. Bem fresquinho mesmo. Eu fico bem feliz. Então agora eu vou mostrar para vocês a sacolinha que a gente achou junto e o restante das coisas. Então, pessoal, dando andamento aos nossos achados do dia. A TV então e o ventilador funcionou belezinha. Estaremos repassando esses dois itens para outras pessoas. Vocês viram que a gente pegou junto com o ventiladorzinho esse botijão de gás hélio, né? Ó, como vocês podem ver aqui. Ele serve para encher balões para festas de aniversário, né? Só que a gente andou dando uma mexida aqui e eu acho que não tem mais nada de gás aqui dentro. E pelo que a gente leu, ele não é recarregável. Então, esse aqui foi um achado que não serviu para nada, né? Porque no fim está vazio. Mas, né? Na hora eu pego, eu trago e depois a gente verifica se está bom, se não está, né? E só por curiosidade, né? A gente deu uma olhadinha, né? O preço na internet. E custa 65 dólares. Um botijãozinho desses aqui, então, para encher balões de festa. Então, fica a informação, pelo menos. Não deu para a gente aproveitar, mas fica a informação, né? Vamos dar uma olhadinha na bolsa, né? Que estava ali junto com o ventiladorzinho e o botijão, né? Tem algumas coisinhas aqui, pelo que eu vi, gente. Coisinhas bem legais e algumas coisinhas que são úteis, né? Por exemplo, temos aqui sacolinhas de supermercado, né? Sacolinhas retornáveis. Tem, eu acho, umas quantas sacolinhas retornáveis aqui, gente, ó. Tem duas, pelo menos, ó. Sacolinhas retornáveis de mercado. São bem grossinhas, né? Aqui a gente tem... Eu não sei o que serve isso aqui, gente. Não sei se seria para... Olha, não sei, gente. É tipo um saquinho. Não sei dizer para que serve isso aqui. Tem até, inclusive, gente, um colete de... Assim, para ver de noite, né? Normalmente, assim, pessoas que trabalham no trânsito, né? Para ficar bem visível à noite. Olha aí, ó. Tem um coletinho. Um suporte de telefone celular. Olha que legal. Suportezinho. Ele é com um clipe, ó. Pode pôr, assim, tipo, como se fosse na mesa, né? E aí, o celular fica aqui. Olha aí, ó. Já serve, né, gente? Que legal. Olha o suportezinho. Vocês conseguem pegar bem ali, ó. Mas, um achadinho bem legal. Bem bom. Estou curiosa para saber o que tem nessa coisinha laranja aqui, gente. Vou deixar lá por último. Vamos pegar o que tem aqui. Ah, sabe o que é isso aqui? Que legal. Isso aqui, olha, ele é elétrico. Serve para encher pneu, bola, esse tipo de coisa. Que legal. Olha, ó. Gente, que bacana isso aqui. Adorei. Aqui, ó. Tem o fio, né? Para tu colocar ele normalmente no carro aqui, ó. No acendedor, né? E a ponteira para carregar. Desse lado aqui. Aqui, ó. Uma ponteira para carregar tanto bola quanto pneu, né? De carro. Aqui o botãozinho de liga e desliga. Ah, é muito legal esse achadinho aqui, gente. Muito legal. Gostei. Isso mesmo. Compressor de ar. Legal. Doze volts, sim. Então, ele é para carro. Então, bem bom de deixar dentro do carro para qualquer emergência, né? Tem dentro do carro. Nossa, muito legal isso. A maletinha. Uma maletinha aqui, que eu acho, gente, que é uma maletinha de primeiros socorros. Vamos agora abrir os juntos e descobrir. E é isso mesmo, gente. Olha aqui. Está cheio de coisinhas para primeiros socorros, ó. Isso aqui é só um papel. Ó. Mais coisas para primeiros socorros. Ó. Tem três dessas bolsinhas aqui. É... Tem até uma tesoura, olha. Que legal. Tem uma tesoura. Tem cheio de... De adesivos, né? Para corte. O que é isso aqui? Nossa, gente. Umas coisas bem diferentes, ó. Isso aqui também. Olha aí, gente. Uma bolsinha de primeiros socorros cheia de coisinhas. E tem até um apito, ó. Uma emergência, né? Já se tem bastante coisa aqui para primeiros socorros. Já está valendo, né, gente? Bastante coisinha nessa bolsinha. Eu adoro essas sacolinhas, porque a gente consegue sempre muita coisinha boa dentro dessas sacolinhas, né? Ah, vamos... Antes de mostrar as coisinhas de criança, vou mostrar as raquetes, né? Inclusive, eu estava com o Juliano quando a gente achou essas raquetes. E ele enxergou de longe. Mas, gente, muito legal, porque vem dentro da bolsa, né? Dentro da sacolinha da raquete. Só que ainda dentro dessa bolsa, a raquete vem dentro de outra capa. Capa. Olha que legal. Muito chique isso. Olha isso. Adorei, ó. Daí, ó. Tira aqui, ó. Gente, está novinha. Claro, o cabo dela aqui dá para ver que a pessoa usa bastante, ó. Mas a raquete em si, olha, está novinha. Então, vem dentro da capinha da raquete que vem dentro da capa maior. E tem duas, ó. É uma desse lado, uma desse lado da capa. E tem mais uma do outro lado da capa. Olha aí, ó, gente. Mais uma também dentro da capinha. Tudo bonitinho. Olha que legal, gente. Inteirinha. Parzinho de raquetes. Muito legal. Só achadinhos bons. Olha aí, ó. Bem bonitinho. E as coisinhas de criança, né, gente? Vocês estão vendo que a gente está achando bastante coisa para criança. Então, quem pensa em vir para cá ou quem pensa em ter criança aqui, não tem problema em achar na rua, né? Porque a gente acha muita coisa. Inclusive, dessa vez, o que me chamou a atenção é que a gente achou até um troninho, gente. Olha que pássimo. Um troninho, né, para criança que está aprendendo aí no banheiro, olha. Um vasinho. Olha que coisa mais amada. Que vem com esse recipiente aqui para que tu possa tirar e limpar ele direitinho, olha. Que legal. E pelo que eu vi, inclusive, ele tem uma bateriazinha aqui, ó. É alguma coisa que serve para, não sei se para tocar música, né? Ou fazer barulhinho de água para incentivar a criança a fazer xixi. É alguma coisinha assim. Mas muito interessante, né, gente? E eu imagino que isso não deve ser uma coisinha tão, tão barata, né? E todo bonitinho, olha. Dei uma limpadinha nele e trouxe para mostrar para vocês. Junto com o troninho, mais uma banheira. Inclusive, venho com esse pendurico aqui. Mas isso aqui é de algum outro carrinho. Porque não tem onde pendurar aqui nessa banheira. Eu até achei que fosse dessa mesma banheira, mas não é. E faz barulhinho, ó. Então, serve para pendurar em algum outro carrinho. E a banheira, gente, está inteirinha, olha. Toda bonitinha. Toda ela. Dei uma limpadinha também para poder mostrar aqui para vocês. Tem aqui o... Essa borboletinha é justamente para abrir para sair a água, né? E fechar. Mas, gente, está inteirinha. Está bonitinha. Está bonitinha. Então, muita coisa de criança. Então, vou trocar o cenário aqui para mostrar para vocês, então. As cadeirinhas, a gradezinha e a motoca que a gente achou lá na rua. E a gradezinha, então, né, pessoal? Que eu trouxe junto. Que isso aqui serve para a gente colocar, tipo, ali na porta do fundo. Quando a gente está fazendo um churrasco, alguma coisa. Para que o Boris não suma, né? Porta fora. Né? Porque cachorro é assim, né? Tem todo o conforto dentro de casa. Mas se a porta abrir, eles correm não sei para onde, né? Mas, ó, a gradezinha está aqui. Ela está bem usadinha, né? Mas vai servir, né? Para justamente pôr lá na porta. As cadeirinhas, né? Porque eu consegui pegar as duas juntas, né? Como vocês puderam ver lá na filmagem, as duas estavam com algumas coisas aqui, ó. Nas duas... Dos dois suportes de copo da cadeirinha. E eu consegui raspar. Isso aqui era tipo um giz de cera. Eu não sei o que a criança colocou aqui nessa parte. Que ficou, assim, uma coisa grudenta. Então, eu consegui, assim, no geral, limpar. Ainda tem que limpar mais, né? Não ficou ainda 100%. E ainda tem que dar uma limpadinha nela, assim. Mas as duas estão em perfeitas condições para uso mesmo, né? Gente, interaças. Então, vocês estão vendo que cadeirinhas aqui é o que não falta também para carro, né? A gente já achou inúmeras. É só vocês darem uma olhadinha nos outros vídeos da gente que a gente já achou muitas. Então, mais duas cadeirinhas de carro, bonitinhas, inteirinhas. A motinho, né, gente? Elétrica. Dei também, assim, uma limpadinha nela, né? Para conseguir mostrar melhor para vocês. Ela realmente é elétrica. Como eu mostrei para vocês antes, tem o botãozinho do liga e desliga. Aqui também, para ir para trás, para ir para frente. E o pedalzinho dela aqui embaixo, então. Bom, o Juliano deu uma olhadinha, né? E ela está cheia de fios lá embaixo. Depois ele vai tentar dar uma olhada melhor, ver os fios. Para ver se consegue consertar, né? Para repassar para uma criança. Porque isso aqui deve ser o máximo, né? Tu imagina, uma motinho elétrica não deve ser algo barato. A Manuela disse antes. Dá vontade de sentar em cima e sair correndo com ela. Porque é realmente isso. E o Juliano também disse que ele vai deixar de usar o carro. Agora vai usar a motinha elétrica para ir para o trabalho. Mas é isso, gente. A gente vai tentar depois ver se tem como, né? Fazer ela funcionar. Mas eu acho que mesmo se não funcionar... Imagina, uma criança que tem isso aqui vai querer ficar andando para lá e para cá com ela. Porque ela é realmente muito bonitinha, né? E estava lá, gente. Empoeirando lá na frente da casa, né? Eu acho que ninguém se tocou que estava lá para a doação. E a gente trouxe. Então vai servir para alguma criança. E é isso, né, gente? Muitos achados no dia de hoje. Como vocês estão vendo, a gente está achando muita coisa boa. E a gente não para por aqui. Sempre vai ter muita coisa aí na rua. Quando a gente não faz um dumpster, a gente vai para a rua. Mas a gente sempre acha alguma coisa. Então nos acompanhem. Como é que se diz, Manuela? Deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Comenta, compartilha. E não esqueça de me seguir lá no Instagram. Arroba Seila Magoga. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.